raspando, raspando, beleza, bateram a 180, vendido a 180, ideal Nova Futura, Bradesco, vendendo a 70, rasparam a 70, beleza, o defensor do 180 passaram direto por ele, rasparam a 160, 100 pontos de novo, 130 pontos de novo, essa operação se concretizando, vamos para 1.800 pontos, vamos ver se cai, se perde esse gradiente, busca o 100, a operação para Scalp já deu 135 pontos, tem esse bloco de liquidez aqui para baixo, vai abrir o mercado, pode subir, ele pode armar para baixo, para dar aquele tiro para cima, o quebradesco ideal e o BS, já estão se posicionando comprados, já são comprados, pode estar vindo aqui só para acumular, você vê que a trend aqui, o comprador já segura essa região, vamos ver se vem buscar o 100, vamos ver se vem buscar o 100, o cara do 100 aqui é uma escória, vamos ver se passa direto por ele, ele fica renovando o lote aqui, bateu na linha central do gradiente, estrangeiros são levemente comprados no índice, pela planilha quântica e vendido no dólar, agora ela vai começar a se calibrar, DEIs estão para cima, e dólar para cima e des para baixo, vamos ver se vem tirar o cara do 100, já vem raspar aqui ao fundo, lembra que é o fundo, bateu e subiu, beleza, 10 e 1, as ações ainda não abriram, 150 pontos, se quiser bota no bolso, beleza, vem raspando, tocaram no cara, vieram com força para cima dele, deu quase 180 pontos, estão vindo força para baixo, Terrorama, Toro, Necton, XP, contra Bradesco, BS, pode acumular e subir, porque os players majoritários estão se armando para compras, beleza?